O depoimento que estava previsto para acontecer às duas horas desta segunda-feira foi adiado. O pedido de adiamento foi feito pelo advogado do dono da oficina mecânica de Aparecida de Goiânia, que fez o serviço de customização da BMW. Nós pedimos ao delegado, fiz um requerimento formal ao delegado, juntei procuração com o representante da empresa, representante jurídico, para que ele nos fornecesse cópia do inquérito e cópia também da perícia, para que nós pudéssemos entender do que é que está sendo acusado o meu cliente. Ele disse que ainda não mandou, vai nos disponibilizar, assim que nós tivermos acesso, dermos uma olhada e aí nós vamos conversar e vai reagendar. Além do dono da empresa, dois mecânicos e a mãe do dono do carro também devem ser ouvidos. Vão ser ouvidos todos os envolvidos nessa montagem do equipamento e sim, eles podem vir a ser responsabilizados por homicídio culposo. Dezoito laudos da perícia científica catarinense comprovam que a morte dos quatro jovens foi provocada por uma intoxicação, por monóxido de carbono. A suspeita da polícia é que tenha ocorrido uma falha durante a instalação de um equipamento chamado Dolpiper, que liga o catalisador ao turbo do carro, aumentando a potência e o barulho do escapamento. Com isso, o gás tóxico teria vazado. A queima de combustível fóssil, ele produz uma quantidade enorme de monóxido de carbono. E aí esse gás, ele deveria ter passado pelo catalisador, sofrido essa reação química, ali com os metais nobres, ródio, palá de platina. E aí essa reação química acaba liberando substâncias menos nocivas para o meio ambiente. Nessa instalação do equipamento, provocou um pequeno vazamentozinho e pelo tempo de exposição deles dentro do veículo, dentro do habitáculo do veículo, é que culminou na morte desses jovens lá. A empresa de Aparecida de Goiânia, que fez o serviço no carro, está há 11 anos no mercado. O advogado que representa a oficina descarta um serviço caseiro e não acredita que houve erro na execução dos serviços prestados. A empresa que eu represento não fabrica o equipamento, não fabrica a peça que foi colocada. Mas ele terceiriza, tem um parceiro que faz isso. Esse parceiro faz de muita qualidade, tem expertise nisso, portanto, não é uma empresa caseira, não tem nada de caseiro nisso. É uma empresa que tem know-how para fazer isso e fez com muita qualidade, com certeza. É importante que se diga que essa peça foi instalada já há sete meses. Então, quem nos garante que já não tenha acontecido alguma coisa antes ou que foi levada em uma outra empresa? Os jovens morreram no dia 1º de janeiro em Balneário Camboriú, Santa Catarina. O carro esportivo estava estacionado em uma rodoviária e os jovens foram encontrados sem vida dentro da BMW. O carro esportivo estava estacionado em uma rodoviária e os jovens foram encontrados sem vida dentro da BMW.